Pra quem vê o mundo em preto e branco, apesar de que a PMB vê o mundo em preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecesse a igreja não estaria roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando um tanto no nome de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã E aí pessoal, beleza? Rima, sou Logad aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima, sou Logad aí, rapaziada Destruir, mas que pena que eu sou uma bomba relógio e tudo que eu faço é destruir Destruir, exatamente porque eu tô aqui Você quer falar que eu é santo pã? Faço um verso até se entupir Será que percebeu esse meu free? Acho que você não é o MC Pois Mandaka tá destruindo o seu mundo inteiro Aprisionado igualzinho um ferri Como é que eu venho? Acho que venho? Isso é desenho, isso é desenho Não, isso é um mais do mais do que esse engenho Até porque você tem que entender que Mandaka tá aqui Falei que engenho com forma engenhosa, infinita raio, engenheiros do Havaí Engenheiros do Havaí, não ligo pra nada Eu montei a banda do Kiss E olha aqui no começo, mãe, eu tinha só pra uma guitarra Hein? Você não se lembra disso? Olha que absurdo Você é tupi e nós rasga no dente Porque o Islã daqui é botocudo Não, não vem falar de guitarra Porque agora eu controlo Mandaka, arué, slash espírito santo Domine o solo Você percebeu? No caso você não passará Pois Mandaka é Jimmy Hendrick No beat é Kendrick Lamar Yeah, mas eu posso te explicar Você é Kendrick Lamar Não quer escutar Porque aqui é favela Quando o sol tocado do Nupo É se é acústica Hein? Você não entende, pô? Se é outro pick, meu bro Vai pra cultura de branco Pra Europa Nós não escutamos rock and roll Não, nunca gostei de acústica Prefiro ir muito mais harmônica No caso eu confesso que eu venho Eu sou Benton Vem Quando o que eu faço é sinfônica Você percebeu? Não Rapidamente, irmão Pois acústica é tipo Instrumento Manda carolês, violão Yeah Sou John Green Eu sou quem quem quiser Porque o rock também é preto Como foi que o hip-hop Seu mané Tudo que você citar Eu sei Tudo que você citar Eu sei Porque não importa do que você fala E até a música é classica Mano, a gente errei A gente errei Sim Então eu vou fazer com calma Direto da minha alma Olhando no seu olho Esse aqui é meu compromisso Você quer ver o melhor? Eu sempre dou o melhor Eu nasci meu melhor Eu não consigo menos que isso Então Tô tenso nunca Eu sou um fio útil tensão Mas agora vai escutar Porque o menor é fio desencapado Sem um fuzil na cintura Eu trouxe o microfone E ele virou a minha cá Puto É o Vinicius ou o Gueto Não sei Eles dizem que todos nós são pretos E eu sei A diferença entre todos nós É que o Vinicius Zeni Não faz parte do soneto Se inscreva no canal Ativa o sininho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Tamo junto Obrigado geral pela Obrigado geral pela Puto cair Rapaziada Ai meu mano Teu freestyle é horroroso Tua rima ela foi fraca Tu só é muito orgulhoso 3, 2, 1 Rima Eu sou orgulhoso Eu tenho pente garfo E com ele eu levo todos esses MC pra casa Falou pra caralho Mas você não sobe o morro Falou que tinha pente Mas só era goiabada Tudo travado nos 50 Eu tenho de 150 comigo Já que você falou que tá fora da sua casa Juntar mais três no seu ponte Pode convidar os amigos O mano falou que eu não subo o morro Mas não pode crer Que eu vou te matar Olha o Dudu falando que eu não subo o morro Eu já tô no morro Tu que tem que subir pra me encontrar Porra Vem devagar que o bagulho é meu No dano da revolta É por isso que tu vai perder pra mim Tu é bom de argumento E é fraco de bater volta Mas aí É por isso que nesse argumento Eu vou desmancar esse otário Subiu o morro pra se encontrar Tá parecendo o playboy Quando o paciente tá publicitário Ah Eu desci o morro pra encontrar Mas eu fiz tudo pelo esse microfone Eu desci o morro e eu tenho moral Hoje pra subir lá Por isso a favela inteira conhece meu nome O Dudu tá querendo Vem, vem cá pra se explicar Ei, ei O Dudu tá querendo Me chama de playboy Calma aí meu mano Que minha reina é mais bela Mas esse cara no drill Represento o Brasil Você tá ligado que você já perdeu Acho melhor você chamar o tio Phil Esse cara aqui não vai aguentar Você tá ligado? É fogo no pavio Minha palavra é tipo munição Eu tenho muita bala de fuzil Mano Só dentro da construção O cara puxou o grito E aqui é freestyle puro Você nem vive apenas de improviso Fica fazendo freestyle em casa Pra poder escrever as linhas de trap Quando você chega na batalha Você manda essas linhas aqui Contra os moleque 2 a 0 pro DJ Você perdeu pro beat de drill Eu nunca vi um macho alfa desse Mano, cadê esse doce do barril? Ei Mas agora Se trofeio Eu explico pra vocês O macho alfa é beta Precisa de mais um ômega 3 Ai caralho Ai que bala machista foi essa? Esses caras que pagam de foda Toda batalha me estressa Porra Não vem com essa E me escuta Não se apressa Tudo não tem vacina no sangue Mas você sabe que o homem se desla Mas você tá ligado truto Embaixo do meu pé Agora vai para esse verme Esse cara gritando Gritando Tá parecendo a mulher da top 10 Mano Deixa nos comentários Top 5 é top 10 Eu me insisto que você mais gosta 3, 2, 1 Posso até perder para o beat Posso não ser o melhor da improvisação Só que você sabe Um dia após o outro Nós não é o melhor Mas é superação Não é superação Sou o exemplo disso Eu superei pra caralho Pode mandar a Avena de novo Porque ela me deu mais trabalho Esse aqui é o ômega É o alfa Eu não sei o que é Mas a última vez que pisou na S Ficou embaixo da sola do pé Você tá ligado meu truta Vai, ó Ela Ah, 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 ah Da última vez é sola do pé Só que esse cara aqui fala demais Hoje eu tô pra conquista a galáxia É o retorno do Jedi Sinceramente Você não entende Você tá ligado Tá dando trabalho Você só quer like Se quiser trabalho Vai pedir pro seu empresário Meu empresário tá me dando trabalho Eu fiz mais que meu nome Ele disse a revolta dos Jedi Dá mais pra vingança dos clones Então A Jiu-Jitsu Copa eu não posso tentar É o ômega Luke Skywalker Eu sei meu lugar É a revolta dos clones Agora ele pede Não entendeu e fica puto Não reconheceu esse trio É a Sakura, o Sasuke e o Naruto Mano Sinceramente Agora você não aguenta Se você quer falar de anime Pra ganhar de mim Você pede ajuda do 90 Ai Eu não peço ajuda do 90 Eu sou herdeiro maldito A base do ódio Eu sou Goku Fiz em 5 episódios Que você demorou 10 Não Não entende isso aqui meu mano Porque eu não tô pelo pódio Mas eu sou o Dudu Eu boto o salvador Debaixo dos meus pés Eu demorei 10 Pra poder ganhar o vilão E ganhar o universo E você demorou Duas vezes Pra poder mandar esse verso Ae Sinceramente Você tá ligado Faz um hit Faz um favor Pro Dudu ganhar de mim DJ Já solta outro beat Não solta outro beat Não tem 3º round Mano Você não viu E ele que demorou 7 versos Pra encaixar no beat de trio Que vergonha Só MVC Porque o macho alfa Da alcantéia de vocês Acabou de perder Vem geral E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Calma, calma, calma Calma, vamos ir com cama Vamos ir com cama Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E o que vocês querem ver Graças a Deus na final tem dois pretos de gueto No inferno da vida eu sou sobrevivente Por isso sempre que eu penso no adversário Eu sempre tô dez passos à frente Colocou o óculos contra o salvador e tirou a lente Finalmente você criou coragem de olhar no olho do seu oponente Porque se você não fizesse isso Na verdade isso nem seria signo Eu avanço como a cura do câncer Mas hoje eu sou um câncer benigno Ou eu posso ser o maligno Porque sabe que eu tô overall Contra você não dou perda total Mas é certo que hoje você toma pau Você tá overall tipo uma doença Eu sou viral Não tenho essa história de status Eu não ligo para o tal nacional Você falou que eu falei de título Não importa o que você quer dizer Nel, o que eu me lembro Com dez passos tem muita coisa a correr Entre a gente a distância é mó grande Eu tenho a calma, a calma de Gandhi Eu não entendi muito bem o que falou Porque a enrolação, a enrolação foi grande Cheio de suporte, sem sorte, não entende Eu achei até que era uma ponte Mas moro embaixo porque seu freestyle É dependente de mim e se esconde Moro embaixo da ponte Mas ao mesmo tempo eu faço a minha poesia Meu verset de onde faz a minha filosofia Debaixo da ponte vários usam como moradia Ei E é por isso meu mano Você tá ligado que agora eu vou fazendo no repeat A minha ponte, a ponte para a Terabit Só que hoje você pode chamar de mestre do beat A ponte para a Terabit Mas eu vivo na terra do sonho Eu sei que é mó treta O problema é que a gente tá no ES E a única ponte que faz a conexão É a ponte seca Pode ter a terceira ponte Eu sou a segunda Na marca bobeira Perce palco ser tão grande Pode saber que eu fui a primeira Você foi a primeira Meu mano você sabe que você vai passar vexame A única ponta pode ser a ponte seca O rimo é ela ficar molhada E você tomar tsunami Ei Por isso que agora meu mano Eu arranco corações Rap é de alma Eu rimo na calma Você aponte e eu faço essas conexões Calma, calma galera Sai de frente dessa caixa Eu ponho um neo na caixa Pra eu me ouvir Ele fala que vai fazer um tsunami Mas é porque você é uma bosta Unico tsunami Que faz a encamburi Melhor não entender Você quer nadar Bem de coração Porque aqui é o clima do ES Nós mata esse otário E joga no valão Mata lá e joga no valão Mas eu vou fazer isso Essa é minha intenção Eu sou MC Eu vou pra Camburi Melhor do que passar a noite Lá no Camburão Mano Por isso que agora Você não vai da minha laia Eu quero uma bela paisagem Passa minha mensagem Da curta uma praia Noite no Camburão Mas já tá acostumado Mano foi o que eu ouvi E antigamente quando batalhar Ainda era crime Era noite Camburão E amanhã no Camburi Ei Você não pegou essa época Hoje o palco é muito grande Pode pá Porque a gente movimentou Essa estrada que você falou Que tá no espaço ainda pra pisar No espaço ainda pra pisar Você tá gritando muito Você tem que se acalmar Na verdade você pode estar 10 anos à frente Mas vai demorar 10 anos Pra você me alcançar Eu sei que você Começou primeiro Antigamente eu te assistia No YouTube Mas agora eu tô No mesmo lugar que você Eu quero ver se ser homem Vai manter sua atitude Eu sou homem Vou manter minha atitude Então pode pá A única coisa que eu tenho Pra dizer é te agradecer Por você estar aqui Porque um dia eu te vi lá Ei Você lembra disso Sua inspiração Essa é minha função Não é a história Eu nunca liguei Para a meta nenhuma de prêmio Você tá aqui por mim Já é minha vitória Obrigado a todos Se inscrevam no canal Ativam o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Deixem nos comentários O que você achou do react O que você achou do vídeo Rapaziada Deixem nos comentários Top 5 Ou top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal RimaSolo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou RimaSolo HD Aqui RimaSolo HD